Qual será que é o melhor app para editar Reels, TikTok e YouTube Shorts? Esse tipo de vídeo vertical é a onda do momento. Ele está sendo muito privilegiado pelas redes sociais, que estão literalmente pulverizando esse tipo de conteúdo para todo mundo. Então, se a gente quer crescer criando conteúdo, a gente precisa fazer esse tipo de vídeo também. E o legal desse tipo de vídeo é que você não precisa de um computador, de uma câmera para conseguir fazer. Você pode fazer tudo com o seu celular. Para isso, é só você encontrar um aplicativo de edição que seja grátis, fácil de usar, que permita você editar rapidamente, te dê boas ferramentas para isso e que não trave no seu celular. Eu sei, essa última parte é a mais difícil, porque existem tantos modelos diferentes de celular. Alguns vão funcionar bem com os aplicativos, outros nem tanto assim. E eu já testei vários e vários apps, como o InShot, o Shotcut, o CapCut. Todos aplicativos grátis, sem marca d'água. Ou que pelo menos você pode remover a marca d'água. A real é que você pode usar qualquer um deles. Eles não vão fazer diferença na qualidade final do seu vídeo. Mas se você clicou nesse vídeo aqui, você quer a minha opinião, né? Então eu vou te falar direto e reto. Eu particularmente gosto muito mais do CapCut do que dos outros. Para mim, é muito fácil de usar. Não travou no meu celular nenhuma vez. O celular que eu estou usando agora é um Galaxy A53. E ele é 100% gratuito. Como eu falei, eu já usei os outros apps. Mas, por exemplo, o Shotcut. Ele é bem legal. Ele tem uma interface bastante intuitiva. Que eu particularmente acho ela um pouco poluída demais. Ele tem ferramentas bacanas também. Só que, cara, como tem anúncio. Pelo amor de Deus. Toda hora os caras querem que você se transforme num Shotcut Elite Member. Não sei o que lá. Mano, para, por favor. Eu só quero editar meu vídeo. Mas eles não estão nem aí, né? Eles querem é que você compre o aplicativo deles e... Enfim. Justamente por isso eu parei de usar o Shotcut. Daí eu parti para o InShot. Que é um app muito bom. E ele é bastante parecido com o CapCut também. Ele também tem um monte de recursos muito legais. Efeitos prontos para facilitar a nossa vida. Só que eu achei que faltaram algumas ferramentas que são, assim, essenciais. E que o CapCut tem, por exemplo. E o InShot também tem anúncios. Os caras não aprendem, né? Então, eu acabei ficando com o CapCut mesmo. E eu uso ele para editar os meus vídeos que vão para os meus stories. Que vão para o meu Reels. E a equipe inteira da Brainstorm Academy também usa o CapCut. Principalmente por causa daquele recurso de legenda automática. Cara, para a gente é uma mão na roda. De todos os apps que tem essa função, o CapCut já entrega para a gente a possibilidade de cortar, de adicionar inserts, de adicionar outros vídeos. Enquanto faz essa legenda automática de forma super fácil. Então, todos os vídeos que você vê nas nossas redes sociais aqui da Brainstorm passaram pelo CapCut. E uma coisa importante falar, tá? Isso aqui não é uma publi, não. É uma opinião sincera de quem usa o CapCut há bastante tempo. Pelo contrário, tá? A gente já tentou se aproximar dos caras do CapCut para ver se descolava alguma coisa legal para vocês. Mas nunca tivemos resposta. Os caras também não aprendem com relação a isso, né? Tudo bem. Uma coisa que eu acho bem legal do CapCut é que as trends que você vê de edição, principalmente, no TikTok, no Instagram, normalmente são modelos do CapCut. Um exemplo. Tempo atrás rolou uma trend de que tudo poderia virar capa de álbum, né? Que todo mundo ficava me perguntando, Matheus, como que faz isso no Premiere? Como que faz isso no After? Cara, o CapCut faz sozinho. É o modelinho do aplicativo. Que você só escolhia as fotos e os vídeos e ele já te entregava o resultado. Outra coisa que sempre me perguntam como que faz no Premiere, como que faz no After e é tudo pelo celular, é aquele lance de você comentar um vídeo que está passando atrás de você e você fica recortadinho, bonitinho, né? Cara, isso também tem no CapCut. É só você usar a ferramenta de recorte automático. Você não precisa nem de fundo verde. Ele faz o recorte bonitinho para você, você se coloca no cantinho ali e fica super legal. E eu acho massa que o pessoal que desenvolveu o CapCut pensa bastante em quem está produzindo conteúdo e eles têm algumas ferramentas bem legais dentro do app, tipo o teleprompter, que permite você gravar com a câmera frontal enquanto lê um texto que aparece ali na tela. Isso é muito bacana. E você nem precisa de um outro aplicativo para isso. Você pode fazer dentro do app de edição mesmo. E pelo fato do CapCut estar conectado com o TikTok, se você cria conteúdo para essa rede, cara, esse é o app perfeito para você usar. Porque basicamente tudo que você vê no TikTok tem no CapCut. Então é como se o CapCut fosse o app oficial de edição do TikTok. Então não tem por que você querer usar outro. Mas assim, eu sei que muita gente sofre para começar a usar o CapCut. Tem um pouquinho de dificuldade no começo, porque não consegue encontrar muitas ferramentas e tal. É por isso que eu estou preparando aqui para vocês uma aula ao vivo, que eu estou chamando de Aulão do CapCut. Vai ser na semana que vem, segunda-feira, dia 5, às 7 da noite. Ao vivasso, aqui no YouTube. Só que para você poder participar, você tem que acessar o primeiro link da descrição e colocar o seu e-mail, porque a gente vai te mandar o link da transmissão ao vivo direto por lá na hora que for começar, beleza? Então já corre aí embaixo, bota seu e-mail, se você quer realmente aprender a dominar o CapCut aí no seu celular. Eu tenho certeza que depois dessa aula, cara, você já vai conseguir editar qualquer tipo de vídeo usando esse app aqui, tá bom? Assim como a gente, aqui na Brainstorm Academy, edita todos os nossos vídeos que vão para as redes sociais a partir do CapCut. Mas agora me conta aí nos comentários, você já usa o CapCut? Você gosta dele? Quero muito saber a sua opinião sobre esse app, que para mim é o melhor de todos para você conseguir editar esse tipo de conteúdo. Agora aí na tela, eu vou deixar um vídeo para você assistir com um guia de formatos, para você conseguir fazer os seus Reels, os seus TikToks de forma perfeita, sem perder informações, sem que as redes sociais cortem o seu vídeo sem você querer, beleza? Assiste aí que você vai gostar. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Meu nome é Matheus Ferreira e eu te vejo no nosso aulão de CapCut dia 5, às 7 da noite. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!